Apita o árbitro. E o Gustavo Bat, rebateu o goleiro. Olha o João! Gol! Thiago se atrapalhou, perdeu. Fagner recupera, clareou para o chute e mandou por cima. Fala, Lourinho. E para abafar, o Fred está na linha de fundo, tentou o cruzamento. Michel Araújo dividiu, a bola espirrada, a sombra para o Carlos. A zaga afasta parcialmente, olha a sombra do Gabriel, girou para o Casares, bateu para fora. O Corinthians chega de novo, a finalização do Casares, passando à direita. Vital, clareou para o chute, bateu, colocado, a bola na toca, na trave, vai fora, depois do desvio do Marcos Felipe. O contra-ataque do Corinthians é quase fato. Gustavo tenta o chapéu para cima do Lucas Claro, conseguiu escapar, Lucas Claro na recuperação, a bola desviada vai fora, escanteio. Fagner bate a falta, subiu, Gennerson para cabecear. E jogou por cima. Alô, torcedor, só com o Premier você tem a maior oferta de jogos. Lá vai o Gustavo Silva, João na grande área, Casares por dentro, olha o Casares. Gol! O Flu, Danilo Barcelos joga para dentro da grande área. Gil desvia parcialmente, o Cássio briga com o Nenê e acaba sofrendo a falta. Pisa na área, que é o Casares. Olha o Fred, a chance do gol do Flucássio defendeu! E aí, eles param, viu? Quer dizer, você... Olha o lançamento na direita, boa bola para o Fagner, invadiu a grande área, disparou! Gol! 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 Vai avançando, abre espaço, foge da marcação, clareou para o chute, golaço! Gol! E aí, eles paramam ao Marcos Felipe, ela voltou, cabaixo e cruzou para o Luan! Gol! Gol! Gol!